Grind, grind, grind... Tá tudo lento, porque tá tudo lento, mano E o que que eu tô fazendo aqui? Tá tudo lento, porque tá tudo lento, mano Tá tudo lento, já sei Foi só um grão de cristal Não nada eu fico chique Busco um trick Cama e planta, pensam pra subir Que devo nada pra ninguém, irmão Hein? Não devo nada pra ninguém, irmão Eu tô perto, hein? Foi só um bom de cristal E ela me quer no kit E viu com os meninos É mini clínica sem limite